Hoje para vocês no canal esse lindo conjunto bem legal, fazendo com o método de dois consoles ou com a ajuda daquele seu amigo que você confia, fazendo os procedimentos por ligação. E para aqueles que tem dois consoles já pode estar fazendo esse lindo conjunto e vou estar mostrando, reutilizando apenas uma preparação, que no caso é essa de final que já mostrei como vocês fazem também para poder estar reutilizando. Eu vou estar mostrando uma forma rápida e muito ágil para vocês fazerem logo a escolha, muito top. Então vou estar mostrando aqui para vocês os primeiros passos que vamos estar fazendo para esse lindo conjunto. Primeiro vocês tem que ter um traje de paramédico e agora assim que vocês colocar nesse traje, vocês vão estar vindo aonde fica esse tipo de calças desportivas de grife A70E2FB bainha azul. Vai estar deixando descalço e vai estar vindo em luvas A50E2 luvas de algodão branca e vai estar salvando de console 1 assim. E agora para o console 2, vocês vão estar vindo aonde fica esse tênis de skate e vai estar comprando o número 3 tênis de skate cinza. E vai estar vindo nessas blusas que você desbloqueia pelo fliperama e vai estar comprando por essa, a qual que eu vou estar mostrando também para aqueles que desbloqueou. Essa 10 estrete crimes voqueis. Aqueles que tiver ela. Agora vocês vão estar vindo em luvas e vai estar comprando a número 26, que eu vou estar mostrando uma forma de fazer os logos muito rápido. E vai estar salvando de console 2. Olha a ordem. E no espaço 20, vocês vão estar vindo nessa categoria Tron e vai estar comprando esse que tem essa cor amarela. E salva. Vai estar vindo nesse daqui de corpo iluminado. E vai estar comprando o primeiro. Correu no telescópio, seleciona a roupa do espaço 20 para poder estar bugando essa máscara. E vai estar vindo nessas opções de luva e vai estar comprando a número 3. Vai salvar no espaço 20 sim. Olha a ordem que estou deixando também. Console 1. Vai habilitar o paraquedas padrão. E em seguida vai ativar o netcute. Assim que o amigo nascer no console 2, ele vai colocar na roupa do console 2 que salvamos assim. E vai habilitar o paraquedas. E depois do círculo, ele já pode te avisar. Após retornarmos, apenas removemos o paraquedas. E desabilita o netcute. E do modo história, voltando, vai vir assim para vocês também. E agora vai estar se unindo ao serviço na moita. Esse de Lamar. Eu já deixei um perfil meu já dentro desse serviço para mandar o convite. Em roupas vai estar deixando trajes salvos do jogador. Em dificuldade vai estar deixando fácil. Vai passar a seta no espaço 20 e volta para poder estar pegando essas luvas. E também para poder estar passando o sapato do Tron de cor amarela. Vai até o pátio, pega um carro de NPC. E vem até a loja de arma aqui dentro e salva de console 1. E em seguida, pede para o amigo fracassar a missão. Nasceu na sessão. Em capacete de motoqueiro 14. Compra por ele. Em bracelete vai estar deixando no braço esquerdo. E no braço direito também. Esses speak. E salve de console 1. E busca por essa preparação. Para aqueles que criou, mostrando como reutilizar ela. E agora, vocês vão estar vindo em luvas. E vamos estar comprando por essa. Número 15. Tática Selva Pêssego. Para poder estar mantendo a textura das luvas do C1. E para manter a textura daquela calça. Vocês podem estar deixando pela mesma. Em calças esportivas de grife. 70 e 2. FB. Bainha. Azul. Em seguida, vocês vão estar vindo aonde fica. Esse tipo aqui de botas emborrachadas. E vai estar comprando a trilha mono 27. E agora, vocês vão estar salvando de console 2 assim. E vai estar buscando por qualquer roupa que vocês tenham capacete. Para a gente poder estar bugando na roupa do console 2. Para a gente, no mesmo tempo, fazer a textura do capacete de cor roxa. Selecione a roupa do console 2. Para a gente poder estar bugando esse capacete. E daqui, vem para a loja novamente. E vai estar salvando de console 2. E agora, após vocês salvar. Olha a ordem que eu deixei também. E no espaço 20, vocês vão estar salvando o corpo inteiro à escolha. Eu quero esse. Coloca na roupa do console 1 e coloque um óculos. E agora, vai estar ativando o paraquedas design. É o que cada paraquedas tem uma função diferente. E ativa o netcode. Console 2. O amigo coloca em cima do segundo. E não ativa nenhum paraquedas. E depois do círculo, ele já pode te avisar. Após retornarmos para o console 1. Remova o óculos do paraquedas. Apenas clicando. E desabilite o netcode. E voltando, vai vir assim para vocês também. Desse jeito, pede para o amigo te convidar. No serviço na moita. Deixando a mesma configuração também. Em trajes, roupa, trajes salvos do jogador. Em dificuldade, deixando também a opção fácil. Isso para vocês conseguirem estar chegando com sucesso na loja de arma. Para poder estar salvando o conjunto. E os logos, observa que ele já veio diferente. Cada brusa daquela que eu mostrei. Vai te dar um logo diferente. Então, essa que eu deixei amarela ver esse logo. E só passar a seta no espaço 20 e voltar. Vai acontecer isso também. Pegando o torso que vocês guardou. Muito legal. Com essa dica top. Para vocês poderem estar fazendo muito rápido. Esse tipo de preparação. Para aqueles que tem as brusas desbloqueadas do arcade. Pelo fliperama. E poder fazer esse logo melhor do que aqueles macacão de corrida. Para poder estar economizando o seu tempo. Então, os acabamentos. Vocês podem estar deixando também um capacete de cor roxa. O respirador. E essa mochilinha amarela. Que vai ficar bem legal. Que todos comecem um bom final de semana. Um forte abraço. E até meu próximo vídeo. Que vai sair para vocês aqui no canal. No capricho. Fui.